do Rodrigo Pacheco, adiando a CPI do MEC. Então chama aí. Não é adiando, é assim, Rodrigo Pacheco, você não fala que ele é sempre um adulto na sala? Você não fala que ele é adulto na sala? Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, meu filho, na volta a gente compra. É isso que ele está falando. Quanto tempo falta, pai? Mais 10 minutinhos, filho. Já está chegando, filho. Já está chegando. Na volta a gente leva, filho. Vamos lá só ver uma coisa. É isso que ele está fazendo. E aí, gente, olha, sensacional. Ele colocou, trouxe aqui os tweets que ele colocou explicando por que não vai ter CPI. Não foi nenhum acordão. Não é porque é ruim para eles na eleição. Não é porque já empastelou e já a oposição já está junto com o governo. Não é nada disso, gente. Vamos ler aqui a explicação do Rodrigo Pacheco, desse homem tão republicano. Vamos lá. Olha lá. O Senado integralmente reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos no MEC. Gente, eu... Ah, desmatamento ilegal na Amazônia. Eu achei que eu que não estava enxergando. Crime organizado e narcotráfico. Os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional e questões procedimentais serão decididas. Porém, tudo o que é importante, gente, isso é prenda para a sua vida. Tudo o que é importante está depois do mas, tá? Que veio agora. Tem letras pequenininhas. A ampla maioria... É, isso é na vida toda, né? A ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral. permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. Esse é o extrato da reunião de líderes ocorrida nessa manhã. Gente, que coisa bonita, né? Não há a menor necessidade em nenhum lugar do mundo, né, Amada? Não há a menor necessidade de você fazer a investigação rápido, né? Porque as provas elas são eternas. Ninguém pode destruí-las. Ninguém pode dissuadir eventuais testemunhas de dar depoimentos. Imagina, vamos deixar tudo para depois que tudo vai continuar como está. Então, é isso que ficou decidido. Porque, é claro, que o governo teve iniciativas. Em primeiro lugar, tem que deixar claro algumas informações. O governo está aí soltando verba, liberando verba, emenda, né? Que é verba, né? Para as pessoas entenderem, é dinheiro. Dinheiro do público, dinheiro do povo brasileiro que paga impostos. Então, ele libera emendas do orçamento secreto. Nos últimos 10 dias, só para conseguir aí tudo isso, que é a aprovação da PEC do desespero, mais retardar a CPI do MEG, foram liberados 4 bilhões de reais. No ano todo, 2022, foram liberados 7,6 bilhões, parece, 7 bilhões é 600 milhões de reais. Quer dizer, em 10 dias, foi mais da metade do que foi liberado no ano inteiro. Para você ver o desespero do governo em comprar apoio parlamentar para conseguir consolidar as suas medidas. Então, tem isso. Tem as ameaças de instalação de outras CPIs e o medo de uma parte da oposição de que vire alvo também, vire vidraça durante o período eleitoral. Tem também o receio do PT, não que o Jair Bolsonaro se desgaste, mas que ele derreta, que algo de muito grave possa ser encontrado e aí se perca aquele rival que faz o Lula ficar lá em cima. Tudo isso somado faz com que a oposição não tenha nenhuma pressa. Além disso, você tem o fato de que os parlamentares, nunca foram muitos chegados a trabalhar. Aí sempre tem aquela questão de cada um enxergar se isso é bom ou se é ruim. Mas, eles que vão lá só terça, voltam quinta, etc, trabalham três dias na semana, eles, no período eleitoral, querem ficar dentro das suas bases, nos seus redutos eleitorais, nos estados, fazendo campanha ou para si próprios ou para os seus aliados. Não querem ficar em Brasília. Para você ficar numa CPI, você tem que ir lá comparecer às comissões em Brasília. Então, ninguém estava muito interessado. Agora, o Randolfo Rodrigues entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar, supostamente, estabelecer que a CPI seja criada antes da eleição, mas parece que é mais para marcar posição. A tendência é que os ministros do Supremo digam que é matéria interna corporis, ou seja, diz respeito ao legislativo, vocês, crianças, que decidam por aí e a coisa já está praticamente decidida, como anunciou o Rodrigo Pacheco. Então, o país, a gente vê depois. É isso que acontece em Brasília. Se vão investigar os meus, eu investigo os seus, então não vamos investigar ninguém. Ah, beleza. Então, você promete aí um país melhor, que eu prometo aqui um país melhor, depois da eleição, que ninguém mais estiver prestando atenção, ninguém mais se lembrar do que era para ser investigado, aí a gente volta ao assunto se for necessário. Em resumo. Mas, olha, isso de haver, há alguma colaboração da oposição para que essa CPI não saia. Eu respeito muito o senador Randolfo Rodrigues, ele disse que vão entrar no STF, mas, assim, a rede, com todo o respeito, Marina Silva, porque eu tenho um profundo carinho, uma amizade terna, ela sabe disso. A rede, há muito tempo, que atua já no âmbito do judiciário. Eu estou estranhando que, olha, já passou a dar 5 e a rede ainda não bateu no protocolo do STF com isso. Gente, a rede bate no protocolo do STF até por quebra de decoro de cor de cueca errada. Não é? É uma coisa, a rede você espirrou no lugar errado, taca no protocolo do STF. Votou não sei o que, taca no protocolo do STF. Tem dread e não era para estar de dread, taca no protocolo. Eu não estou entendendo que já deu 5 da tarde e não está isso no protocolo do STF. Será que o jurídico da rede está em greve? Pode ser que esteja em greve também. Isso aí eu estou estranhando que a rede ainda não entrou no STF. Muito provavelmente isso no STF, se é que vai ser julgado, não vão fazer sair CPI nenhuma. Para os senadores, é inviável numa eleição presidencial que eles abram mão de estar nos seus estados para ficar tocando uma CPI em Brasília. Não compensa o tempo que eles vão ficar em Brasília, o deslocamento, perder o que eles vão ter de perder de palanque em estado. O que a gente fala de liberar dinheiro do orçamento secreto, o que se libera são emendas parlamentares. O que são essas emendas? São essas obras que chegam nos municípios. tem uma matéria muito interessante do André Schauders falando do poder do Centrão no Estado, isso aí faz uns meses, mostrando que o Centrão tem poder porque as pessoas votam em parlamentar que leva obra para a sua cidade. Então, esse momento de conseguir botar a faca no pescoço do governo e levar a obra sendo do governo ou sendo de oposição é importante para a manutenção de todo tipo de projeto político. E isso por quê? Porque o brasileiro vota sim. O brasileiro vai votar em quem levar a obra e ponto. Essa é a realidade. A gente gosta de dizer que a gente é contra a corrupção, que a gente quer que investigue e eu acredito que de coração e de julgar o certo e errado e de pensar numa avaliação moral, as pessoas realmente tenham essa opinião, mas as pessoas não atuam para que esse tipo de projeto político seja sustentável e tenha longevidade. Esse tipo de projeto político é um projeto que morre na praia no Brasil. O único projeto que se sustenta é o que consegue levar obra para a cidade dele. E é isso que eles estão fazendo agora. infelizmente. Política, eu costumo dizer que é que nem a internet. A bênção é que ele te dá o que você pede, a maldição é que ele te dá o que você pede. Eles estão dando o que a gente pede. A gente precisa aprender a pedir. Nós estamos pedindo o que eles estão dando. Eles estão dando obras nessas cidades, o centrão se favorece e isso está virando um ciclo que a gente, infelizmente, não está conseguindo quebrar porque uma semana depois da eleição, a maioria das pessoas não lembra em quem votou para o legislativo. A gente vê essas duas seitas políticas aí se digladiando, cada uma com o seu amo e senhor, com o seu Deus inquestionável, que vai trazer de volta a democracia, que a democracia é querer trucidar todo mundo que falar que o seu amo e senhor não é perfeito. Isso não dá certo. A gente tem que estar de olho no legislativo, começar a pensar isso desde agora. E é isso que a gente está vendo, né, Filipe? Eles estão indo pelo que, vamos dizer, pelo certo, não moralmente, pelo certo no lugar do duvidoso. Se levar obra, eles vão conseguir fazer uma bancada de aliados ali. É isso e ponto final. E já...